Essa é a Camila Mai e esse o João Caetano, filho dela. Se fosse para arriscar um palpite em relação à profissão da Camila, qual seria o seu? Será que alguém conseguiria adivinhar que ela é operadora de máquinas agrícolas? Isso mesmo, ela opera essas grandes máquinas que, na maioria dos casos, são controladas por homens. E essa é a grande paixão da vida dela. Na verdade, uma delas, porque a maior é esse bebezinho que tem seis meses de vida, o João Caetano, que em nenhum momento atrapalhou a profissão da mãe. Na verdade, ele se tornou companheiro de cabine, porque pode acreditar, ele acompanha ela na colheita. Porque aqui na fazenda, graça de Deus, lugar de mulher é pilotando máquina agrícola, não é mesmo, Camila? É isso mesmo. E me fala uma coisa, o João, que tem seis meses, não atrapalha você? Nem um pouco. E você leva ele junto? Levo. E a gente pode acompanhar? Claro. Então vamos lá? Vamos. Por favor. Bom, agora eu vou subir e a gente vai fazer uma entrevista com ela, enquanto ela pilota lá. Nós já estamos na cabine aqui da colheitadeira, vamos acompanhar a Camila, que está com o João no colo, trabalhando. Camila, faz bastante tempo que você pilota essas máquinas, ajuda aqui na fazenda, ou melhor, trabalha aqui na fazenda? Tem uns sete anos que eu piloto a máquina agrícola já. Olha, você está com um bebê de seis meses no colo, você comentou que até dar de mamar você já deu com ele no colo, trabalhando, colhendo soja. Sim, eu já dei até de mamar para ele. Diz uma coisa, você como mulher, pilotando uma máquina agrícola, que é um trabalho que foi rotulado como masculino, você já enfrentou algum tipo de preconceito, você acha que existe isso, ou para você foi tranquilo? Não, isso existe até hoje, isso não acaba tão fácil também não. Aqui na região eu falo que é extremamente masculino esse trabalho, então preconceito não acaba não. Como que você se sente sendo uma mulher, fazendo um trabalho então rotulado como um trabalho masculino, e desempenhando tão bem, eu vi que é o seu pai que passa a máquina para você, como que você se sente? Ah, vamos falar, é uma exclusividade, né? Que não tem, você vê na região, é completamente masculino, todo mundo fica encantado quando quem não conhece, quem conhece já é uma coisa normal, já é um cotidiano, mas quem não conhece fica abismado, e até agora eu comecei a trazer o João, então nem se fala. E nessa história ninguém fica mais orgulhoso do que o Elcio, pai da Camila e avô do João. É um orgulho só, porque ela começou muito nova, com 15 anos de idade, operando máquina, e pegou paixão pela coisa, e hoje ela já tem a máquina dela, ela presta serviço nessa área. O pessoal sempre toma até um susto quando vê ela operando uma máquina daquele tamanho. E como profissional, ela é boa profissional? Excelente, ainda mais que é minha filha, né? Agora, seu Elcio, ela está com um bebê, como fica o coração do senhor quando vê sua filha e seu neto na máquina, pegando gosto por algo que é de família? É muito bom isso, que você vai estar vendo a sequência do negócio. É emocionante? Muito, demais. A irmã, Malena, conta que quando a Camila ficou grávida do João Caetano, toda a família ficou preocupada. O medo era do bebê impedir que a Camila seguisse com a paixão pelas máquinas. A gente ficou preocupado da gravidez mudar a vida dela, porque é um ambiente muito masculino, não é fácil, ela anda em muitas lavouras, longe de casa, né? E com a vinda do bebê, a gente ficou com medo disso dar uma atrapalhada. Mas não foi o que aconteceu. O que aconteceu foi exatamente o oposto. O oposto que a gente nem imaginava, que o bebê ia nascer dentro da máquina, porque ela trabalhou até o último dia de gravidez num trator. E hoje o bebê com seis meses vive dentro da coletadeira. E para você como irmã, ver a sua irmã nessa posição, seu sobrinho, como você se sente? Nossa, é muito orgulho. E a gente fica muito feliz porque ela continuou com a vida dela, ensinando o bebê desde pequenininho, né? Ensinando que a nossa vida é isso e que o futuro dele provavelmente será isso, porque ele já é um apaixonado por máquinas. Nos próximos dias, a Camila vai para a Bahia realizar a colheita de soja, melhor dizendo, ela e o João. É bom ressaltar que a máquina é de última geração e não oferece risco ao bebê. E ele fica quietinho, admirando a mãe que espera deixar ao filho um legado de muito amor e carinho. Kleber Rabelo, para o SBA. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL